Oi gente, get ready with me pro meu aniversário Não, mas assim, adivinhem Só adivinhem quem que tá atrasada Pois é, sou eu Gente, eu tenho que sair de casa 6h40 6h29 agora Vamos lá Ó, fiz minha unha, ela não tá de gel Porque tipo assim, a moça não tinha nada pra fazer de gel Aí ela só tirou a minha e fez Essa aqui, a normal Sabe, isso é uma pessoa normal, sem ser de gel Gente, também vou testar minhas coisinhas Da Givenchy, tá, mas enfim Spray da Bioma, tá, assim ó Comi spray Eu tenho que tá lá às 7h Porque é o horário que o restaurante abre Porque tipo assim, eu chamo meus amigos pra ir Só que assim, gente, eu acho que eu não Chego lá às 7h Na teoria pra eu tá às 7h, porque Pra quando as pessoas chegarem eu já tá lá, né Aí minha mãe disse, ah, vamos sair 6h40 6h30 agora Pelo menos eu já tô pronta Gente, hoje eu fiz Everton Shower de novo E vamos testar o hidratante Gente, meu Deus, vocês não tão entendendo Olha isso O fundo é realmente perolado Olha isso Tem partículas de glitter rosa Cara, esse hidratante é tipo eu Em um hidratante Eu amei isso aqui Gente, é... Não vou usar protetor, vocês vão me matar Porque assim, vocês ficam Ai, precisa de protetor pra noite Gente, não tenho paciência Pra passar protetor de noite Já vou direto pro primer Esse aqui é da Kiko Vou usar o Flawless Filter da Charlotte Tilbury E... As próximas coisas que temos pra testar da Givenchy É o iluminador E o pó deles Minha esponjinha da Roshan Gente, não troca ela por nada Amo, amo essas esponjinhas 8 minutos pra sair, gente Corretivo da Tarte O meu da Nars Acabou Não existe mais Gente, tô sentindo que tá torto aqui Mas vai ficar assim Agora eu já vou pro blush O da Charlotte Tilbury Não dá, gente Ele é o meu queridinho Eu amo os outros Só que ele, assim, pra mim é muito bom Esqueci do contorno, gente Eu vou ter que pôr aqui mesmo Porque eu não gosto de passar depois o blush de contorno Muito bom, vai ficar essa mistura Gente, essa câmera tá meio ruim Eu não sei se tá ruim Eu tô enxergando ruim Porque assim, caiu óleo de cabelo aqui no chão E vocês não tão entendendo Derrubei meu celular em cima Que tá todo melecado E não sai Eu odeio óleo por isso Enfim, consegui fazer o contorno E vou ter que espalhar o blush assim por cima mesmo Vou usar o poda de Benchy Tô ansiosa pra usar ele Vou usar a esponjinha já Gente, é hoje de manhã Eu não gravei Get Ready With Me Porque eu tava, tipo assim, muito atrasada E eu tinha que sair Porque a Elisa tinha uma prova E aí, gente, foi tudo atropelado, entendeu? Não sei como eu consegui sair de casa no horário Mas cheguei na hora da escola E outra Eu também não posso mais levar atraso Porque senão eu levo a divertência por atraso Olha que lindo, gente Meu Deus Gente, esse pó é, tipo assim, absurdo de bom Eu nem espalhei ainda direito E eu já sinto que ele deixa a pele, tipo, muito aveludada Eu falei aveludado, mas é que eu tava falando do pó Mas é a pele aveludada Tô passando rima e eu vou contar o que eu já ganhei Eu ganhei uma geladeira de skincare da minha irmã Essa querida dá oi, querida 10 anos pra chegar, oi É, eu ganhei um berloque pra minha pulseira da Manu De estrelinha Escrito... Escrito não, gente Quer... Tá Me perdi É pra representar a Stargirl do The Weekend É... Da minha mãe eu ganhei... É... Esse bracelete... Meu Deus! Esse bracelete aqui E da minha avó esse anel Que faz conjunto com o bracelete Eu, hein, o vídeo foi para... Gente, 6,40 Era pra eu estar... Dentro do meu carro Não estou Tá Foi Mas, ó, gente Não tô tão atrasada Sobrancelha feita Spray fixador Da Benefit Hum, adoro passar ele Muito refrescante, gente Amo Gente, quando eu saí do banho Eu já passei Vamos desbater aqui Essa vou ser uma hidratante Simplesmente perfeita Muito cheirosa E... Vamos agora passar O perfume Esse aqui é pro cabelo E esse aqui é pro corpo Lip Glow 012 E tô pronta Beijo Oi, gente Hoje eu tô na casa da minha avó Eu adoro vir Porque eu só como besteira Mas, enfim Eu nunca venho pra cá Porque ela mora... A cidade dela É perto de Belo Horizonte Eu moro no Rio de Janeiro E também longe Então eu tô aqui no meu banheiro Na casa dela No meu quarto Eu vou fazer um dia a dormir Pra vocês Pra uma premiação Que ela vai receber Eu preciso me arrumar Muito correndo Porque eu tô Bem atrasada Dei, vem acompanhar comigo Eu esqueci Eu vou ter que remover maquiagem Com papel higiênico Demaquilante Ah, nem é tão ruim Vai Eu vou começar Eu vou começar a fazer um mix De hidratante Com o drop de bronze A realidade De hidratante Nossa senhora Gente Calma Onde acho Nossa senhora Gente Esse daqui tá horroroso Ops Acho que eu estou ficando Muito escura Gente Gente Não sou racista não Pelo amor de Deus Mas é porque Olha só Minha cara tá escura Minha coisa tá branca Gente Não tá igual Olha que legal Calma Vai Gente Isso é tão bom Gente Isso aqui é um moleque Com um desenho Meio medieval Da minha avó Deve ser lá dos anos 50 70 Nossa Envelheci minha avó um pouco Gente Minha avó Nessa época não Minha avó é nova Ai que delícia Nossa eu vou roubar isso Gente Isso aqui é ótimo Você tá fazendo maquiagem Tá com pressa Só abana assim Que já dá uma secada Na make Nossa eu juro Que eu amei isso Olha Fica sequinho Agora eu tô normal Tá vendo Ficou tão bom Então eu vou passar O cortinho Hoje eu não me sinto Gente Eu não sei cantar em inglês Sabia Eu não sei Eu até entendo bem em inglês Só que na música eu falo rápido Eu não consigo pegar E daí Gente Uma coisa também Que eu acho muito engraçada É a seguinte Esqueci o que eu ia falar Gente Isso aqui tá muito bom Olha Tá bonito É que a luz aqui Tá ruim né Ah mas no final Eu mostro pra vocês Como que a maquiagem Ficou na luz boa Gente O áudio tá muito baixo É porque Eu tô falando baixo Mas eu não sei Se tá baixo Se tá ruim Se tá bom Se tá Good Nossa senhora Vou passar o bronzer Da Hair Beauty Eu viciei nesse negócio Ai Calma Eu viciei Eu viciei Acrescentada Nossa Quase que eu falo Esteira Aqui Gente Ops Tá Deixa eu espalhar Esse bronzer Eu adoro ele Ele é muito bom Gente O meu Airpods Que estragou Safado Gente Ele me abandonou Eu tava viajando De carro Quatro horas De carro E daí Eu falei Não Vou escutar uma música Pra não Morrer De tédio Nesse carro Foi pegar o fone O fone Não funcionou Gente Vou ter que ir lá Na Apple Porque ele pifou E eu vou Ter que pegar outro Se não me deram Outro Eu vou fazer barraco Tô brincando Gente Eu odeio gente Quem faz barraco Eu sou uma mulher Com classe Eu não faço barraco Apenas eu resolvo Na base da conversa Mas se eles não me deram Eu vou fazer barraco Tô brincando Gente Fake news Mas eu tava falando Com vocês E eu acho que Como meu fone Tem garantia Eles tentam Dar um novo Se não me deram Um novo também O problema É que eu vou Processar a Apple Vou passar o blush Da Dior Boa sujeirinha Boa sujeirinha Boa sujeirinha Boa sujeirinha Boa sujeirinha Ai ficou lindo Olha Daí eu vou pentear Sobrancelha Oi gente Deixem nos comentários Quais vídeos vocês querem Que eu faça Aqui pro TikTok Por favor Porque eu tô sem ideia Eu não sou uma goleira criativa Tô fazendo fumaça Enquanto ela me ajuda Posturado e muito Sem amor e sem mais Pode ter que ver Deixa o jogo Esse negócio é um saco Pra abrir Agora que eu vi que eu coloquei poche Eu não ia botar poche Porque tava melhor sem Daí agora eu vou passar o Imbro Deve Samurhan Que tá virando um dos meus favoritos Ele é muito bom Tô amando ele E quando você passa Se ele fica bem curvado Parece que você fez Lash lifting Sabe? Eu já fiz Lash lifting Mas tem mais ou menos Uns 3 meses Então já saiu E eu preciso retocar E agora por último Eu vou passar o Lip Glow Da Dior A gente vai ver Que tá pronta Olha só Na luz Melhor como ficou Tá linda Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado Um mês de Vamos seguir na Pizinho Underline Antonella Braga Fui Get ready with me Pro aeroporto Não vou poder usar o tônico Porque tá na mala fechada Então vou começar com O hidratante Da Drunk Elephant E o Bronze Jones Eu fiz duas necessaires Uma pra levar na mala de mão Só que tem que ter Menos de 100ml Aí não tá tudo aqui Gente, na real Eu vou começar Com o sprayzinho Da Mari Badesco Que eu ia esquecendo Mas O processo é um pouquinho Assustador Gente, eu tô muito ansiosa Vocês não tão entendendo Tô muito ansiosa A gente vai de manhã Pra agora 10 horas Pra Guarulhos E aí a gente chega 10 da noite Em Orlando Só que até desembarcar E tal Vai ficar tarde Então A gente só vai começar A fazer as coisas Dia 3 Domingo Ah gente O corretivo É o True Match Da L'Oreal Cor N1 2 Ele é muito bom Parte 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 do vídeo Que eu fico pálida Daí uso O blush E depois o pó Vou usar o Dairy Beauty O happy Gente, eu já tô atrasada E hoje eu não posso Me atrasar Tipo, é inexistente A possibilidade Pó da Rare Beauty Tá impossível de achar as coisas Tem que ficar caçando Eu demoro 20 anos E tá desarrumando Tudo Não vai caber de volta Gente Vou pentear a sobrancelha Eu tinha só esquecido De pôr rímel Gente Nossa, ainda bem Que eu vi Vou botar Esses dois Eu acho que eu vou levar Um mini desse Na real Vou usar o grande Mas vou levar o mini Pra não ocupar Tanto espaço Até porque eu vou Comprar outros lá Esse aqui é o Magnet Da Benefit E eu já falei pra vocês Ui Que eu gosto de usar Junto com esse aqui Que é o True Colossal Volume Express Da Maybelline Eu tenho esse negócio De eu gosto de passar Rímel só em cima Não sei porque também Mas eu gosto de passar Rímel só em cima mesmo Colossal Gente, eu amo Esse aplicador É muito, muito fácil Muito bom de passar Dos meus rímel Favoritos Tirar o pó Com esse pincel aqui Não está cabendo Eu só vou tirar tudo E vou pôr de novo Ó, vou pôr o iPad Aí Hidratante Bronze Drops Tu vai usar? Vou pôr os pincéis Esse aqui também Aí Os rímel Esse 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 aqui dá pra Ah não Esse aqui já ia botar o grande O mínimo desse Ai O pó de Rare Espondinho Esse aqui pra pôr o pó Esse aqui pra espalhar normal O spray Que eu vou levar só um Vou usar o lip Vou usar o lip oil Antes de guardar Ele como vai ficar na mala de mão Eu vou poder pegar Ele sempre Vou deixar ele mais por cima Porque eu amo ele Pimple patch Esse negócio aqui Tá querida Pra tirar a oleosidade do rosto Óleo de cabelo Enquanto eu vou passar Se funcionar Se o aplicador de óleo Funcionou Sal de Janeiro Gente Inclusive eu não vou poder usar Porque não coube mais Eu tinha botado Mas eu tirei Depois que não coube É isso Eu tô pronta Beijos Arrume-se comigo Pra ir tomar café da manhã Com a minha família E eu tô com muita pressa Porque todo mundo Aqui tá pronto Me esperando E minha mãe Tá começando A ficar bem brava Eu tô com uma dor Que eu não tô sabendo O que é Aqui E tá doendo muito Lá dentro Eu encosto Dói muito Parece que tipo No osso Sabe Gente E geralmente Eu esqueço De passar Pra doutor solar Mas acho que hoje Eu vou ter que passar Porque eu vou em um lugar Que é tipo Em frente à praia Assim E eu sei que vai estar Com bastante sol Nossa Graças a Deus Aqui no Rio Não tá tão quente Igual tava Porque vocês não tem noção O tanto que tava quente Esses últimos dias Sério A gente tava bizarro Eu não conseguia Sair na rua Só que agora Deu uma esfriada E ontem Eu fiquei até com muito frio Porque tava ventão Pra caramba E Sei lá Ficou frio do nada Eu tipo Eu tava tão frio Que eu achei que ia ficar Arrepiada O lugar que eu vou tomar Café da Manhã É muito legal É um dos meus favoritos Aqui no Rio Porque é um hotel Que fica em frente à praia E tipo Gente É um café da Manhã Que vocês não tem noção Tem tudo É muito grande Eu vou tentar mostrar Lá no app Vizinho Nos stories Pra vocês verem Gente Ontem eu fiz minha análise De coloração pessoal E eu descobri Que esses dois corretivos São muito quentes Pra mim Esses aqui são perfeitos Eu tô um pouco chateada Porque esse da Tarte Era um dos meus favoritos Eu tenho dois dele Mas A moça que fez minha coloração Falou que não Eu não preciso deixar De usar esses É só dar uma equilibrada E daí Então Hoje eu vou usar Esse aqui da Dior Que eu comprei Contem Que eu comprei Quando eu comprei? Ah, eu comprei sexta-feira E Ele é muito Bom Ai Sério, gente Ele é um dos melhores corretivos Que eu já usei Ó Gente Eu juro pra vocês Esse corretivo É muito bom Sério, gente Se tornou o meu corretivo Favorito Com certeza Eu vou usar O contorno Da Hair Beauty Ai Eu testei ele Antes de ontem Mas eu tipo Não testei Sabe? É que eu usei ele Numa maquiagem Que eu fiz pra uma festa Só que quando eu fui espalhar Só que daí Quando eu fui usar O meu pincel Tava molhado Então eu não consegui Ver direito Se o produto Era bom mesmo E gente Eu falei errado É um bronzer Não é um contorno Eu descobri que Esse blush Da Hair Beauty Não é bom pra mim Tô chate Chateada Esse aqui da Pix Ela disse que é perfeito Pra mim Então eu tô muito feliz Sério, gente Tô muito feliz Porque eu adoro ele Ó Já passei Daí agora Eu vou selar Essa make Com o pó Da Laura Mercier Já passei Agora eu vou por cima Passar o blush Da Nars Que eu nunca usei E ele é uma cor linda Ó Calma Cadê o pincel Ai eu vou usar Não Eu vou usar Esse pincel Porque eu não quero Sejar o meu de pó Com blush Nossa senhora Eu não vou passar Muito não Porque eu já tô Com bastante blush Ops Foi muito Eu ia retocar o contorno Com esse aqui Da Benefit Mas eu não sei Ah, eu vou passar Eu adoro Não é contorno É bronzer Eu adoro Esse daqui Ainda mais Contorno Do que o outro Oi Estou falando Minha mãe tá brava Agora eu vou pentear A sobrancelha rapidinho Com o produtinho Da Benefit E depois Eu vou vim com o produtinho Da Anastasia Pra dar uma corzinha Aqui nela É isso aqui, ó Ele tem Eu sempre abro O lado errado Ele tem tipo Uma pontinha De cor Que a gente usa Pra dar uma coloritinha Aqui no finalzinho Onde tem umas falhas Agora eu vou passar O rímel Eu não sei se eu uso esse Ou o Davidson Mohan Ah, eu não sei Ah, eu vou usar esse daqui Porque eu já tô com ele Mas eu queria usar O Davidson Mohan Porque ele é novo Eu usei uma vez só Que foi no dia Que eu comprei Praticamente pronto Agora eu só vou passar Esse lipglow Do Dior Que é muito lindo É uma cor Muito bonita E é Veio transparente Gente, fica linda Eu não gosto de passar iluminador Então tô pronta Bem, gente Foi isso Parece que tem gostado Vamos seguir na Fizinha Deu lá E não tá na dobrada Fui Fizinha Obrigado.